Se você segue meu canal há algum tempo, com certeza já viu que eu já mostrei essa caixinha de lápis de cor que fazia parte de um kit escolar que o governo de São Paulo dava. Não sei se escolava em outros estados, mas aqui no estado de São Paulo as crianças que iam para a escola ganhavam uma caixa de lápis de cor, caderno, lápis de escrever e canetas, etc. Acho que até mochila. Enfim, não fui dessa época, mas o meu irmão foi e eu achei essa caixinha, que ela está completamente nova e estou muito curioso para a gente testar este lápis aqui. Vamos lá? Bom, vamos começar falando pelo design dessa caixinha. A gente vê que tem uma cara bem estranha, contém 12 lápis de cor e mais nada. Tem, sei lá, uma montagem muito aleatória e sinceramente bem mal feita. Parece que bem feia, não sei porquê, mas enfim. E aqui a gente tem o quê? Venda proibida, governo do estado de São Paulo, distribuição gratuita, padrão de qualidade. A gente tem 2,4 de mina, né? E um lápis de 17 centímetros, lápis de madeira, certificado pelo Inmetro, composição, pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeiras. E o que é mais curioso, meus amigos e minhas amigas, é essa informação que está aqui embaixo. Produzido por a W Faber-Castell. Ou seja, este lápis era produzido pela Faber-Castell. Não sei se ainda é produzido e eu não sei se o governo ainda distribui esse lápis aqui. Mas teve uma época que acho que logo no começo, que começou essa distribuição, era o mesmo lápis que acho que era chamado Greencastle. Talvez até tenha um aqui. Ó, este aqui. Este lápis de cor é praticamente o mesmo que foi, talvez, repaginado, renovado aqui. Agora, eu não me lembro se no corpo desse aqui vai ter alguma informação que remeta a este outro lápis. Quem distribui... É, exatamente, gente. É o mesmo nome. Olha só. A gente vai analisar a fundo. Só um instante. Mas, para finalizar a curiosidade, quem fazia a distribuição era a Forone. A Forone é uma marca de papel, de caderno. Eu acho que vocês também devem conhecer. Enfim, temos aqui 12 cores da Greencastle. Acho que é assim que fala. E o que tem desse lápis, né? Demais. A gente tem o corpo redondo, roliço. A cor no verniz da cor do lápis. O nome somente da marca Greencastle. E tem um número aqui. Neste caso aqui, a gente tem 2, 2, 8, 1, 3. E aqui, a gente vai ter 2, 6, 13. Talvez isso seja relacionado ao número da cor. Não sei. Eu acho que essa marca Greencastle... Me corrijam se eu estiver enganado. Ela já foi vendida há muitos anos atrás. E você poderia comprar ela como se fosse, por exemplo, um lápis da Faber-Castle. E aí, por algum motivo, parou. Eu acho que só ficou assim, vendido para o governo. De qualquer maneira, hoje a gente vai testar e ver o que eles davam para as nossas crianças. Vamos começar aqui fazendo aquele swatch de cores. Bom, gente, já vou adiantar que eu achei um lápis muito bom se ele era oferecido gratuitamente, tá? Então, acho que as crianças do ensino médio e talvez até do... Desculpa, do ensino fundamental e talvez até do médio recebiam esse lápis de graça, tá? Então, você pode ver aqui nesse swatch que ele deixa a rugosidade do papel aparecer. As cores saem fácil e ele é macio. Ele lembra muito o lápis de cor Eco Lápis da Faber-Castle. E se duvidar, eu acho que ele é até um pouco mais macio. Então, eu até testei aqui no passado este antigo que é mais velho ainda que esse aqui. Esse aqui, se eu não me engano, era da própria Greencastle, sabe? E este novo está bem melhor. Tudo bem que esse aqui já está meio sem ponta para a gente ver, mas olha só. A pigmentação desse novo está mais forte e ele está macio, está soltando. Claro que a gente não tem aquele lápis de uma cor intensa, mas a cor aparece de uma forma fácil e não cansa tanto, né? Não machuca o punho. Muito legal, gostei. Vamos fazer o teste de cor com cor. Bom, gente, olha lá. Ele se mistura muito parecidamente real com o Eco Lápis, está vendo? Não é aquela mistura onde puxa muito a cor, né? Mas sim uma sobreposição das cores, tá? Então, provavelmente, esse lápis é um lápis de óleo, né? Um lápis à base de óleo. E uma sobreposição legal, fez o verde aqui, foi legal, ficou homogêneo, não ficou manchado e funcionou. Vamos ver agora com o lápis Blender. O lápis Blender que a gente vai usar é o Hard Muff da Coinor, né? Este aqui, tá? Lembrando que todos os materiais que a gente usa estão na descrição do vídeo, se você achar interessante, tá bom? Ó, com o lápis Blender a gente tem um resultado bacana, porque puxou bem a pigmentação e fez aquela misturinha que preencheu a gosidade do papel. Achei bem legal, funcionou. O lápis branco a gente sempre usa de padrão, como vocês sabem. O lápis branco... Opa, cadê meu lápis branco? Só um minuto. Achei. O lápis branco que é o Super Soft, tá? Então, vamos ver aqui, ele... O Super Soft, ele é bem mais cremoso, tá? Então, a gente tem um resultado muito parecido como a gente teria em outros lápis de óleo. Não puxa tanto, provavelmente porque ele tem uma composição diferente e ele fica com esse efeito ainda mais esbranquiçado e leitoso que a gente tem aqui na frente. Vamos puxar pra fora aqui pra ver, ó. Até que puxa um pouco, gente, mas não é um lápis que seria ideal pra mesclar. Este lápis aqui, a gente nem tem como testar com a cor dele mesmo, porque não tem uma caixinha que tenha um lápis branco. Pelo menos eu não conheço. Caneta Blender, a caneta que a gente usa é a caneta da Derwent. Uma caneta que eu acho fantástica pra fazer esse tipo de mistura. Ela funciona muito bem, ela derrete o aglutinante, né? E preenche a rugosidade do papel. Então, a gente tem aqui um preenchimento legal, bonito, que funcionou, tá? Agora o solvente, gente. Eu já vou adiantar que pra funcionar legal, tanto o solvente quanto a caneta Blender, você tem que colocar uma quantidade boa de pigmento. Isso é importante porque quando o aglutinante for derretido, a gente tem que sobrar pigmento o suficiente pra entrar na rugosidade, tá? Então, nesse caso aqui, eu diria que eu coloquei até uma quantidade pouca. Mas você pode colocar mais aí na sua casa pra você fazer suas pinturas, que vai ficar ainda mais bonito. Mas você pode ver que a gente não vê tanta rugosidade, o pigmento entrou pra dentro dela e deixou uma situação mais homogênea, que legal, bacana, funcionou, tá? Se bem que eu duvido muito que uma criança na escola fosse usar um solvente pra fazer esse tipo de pintura, mas vale aí a curiosidade pra gente conhecer, tá? Agora vamos fazer o teste da borracha. A gente vai usar aquele lápis borracha da Faber-Castell. Quem tem gastura, segura nesse momento. Manchou um pouco, mas até que apagou, tá? Como eu sempre digo, lápis de cor não é pra ser apagado, né? No caso aqui, é um teste pra gente ter uma ideia. Uma coisa, gente, que eu não falei sobre esse lápis, olha como a gente tem uma mina fininha, né? É bem pequena. Uma curiosidade. Às vezes, provavelmente, né? Por ser um lápis, assim, distribuído gratuitamente, o valor dele pro governo deve ser bem mais em conta. Isso aqui, provável, é uma maneira de encurtar custos, né? Diminuir o tanto de material que tá sendo entregue. Bom, vamos lá. Camadas. Parei em 6, gente, porque aqui a gente até consegue subir um pouco mais, mas ele já tá dando uma encerada, assim, desagradável, sabe? E nesse momento aqui, onde a gente tá continuando, eu já tô tendo que apertar bastante pra conseguir subir, tá vendo? Mas até sobe. Só que eu não sei o quão agradável vai ficar mais, né? Porque, ó, agora que você coloca uma cor mais clara, você consegue ver que ele aglutina e junta todas as cores ali embaixo, tá? Então, acho que 6 é o ideal, tá? Bom, teste de contraste. A gente tem aqui o preto e eu vou apontar esse aqui pra gente continuar, porque vocês veem que a ponta dele tá bem curtinha. Quebrou a ponta, gente, no meio da nossa apontada. Vamos continuar aqui. Aliás, aproveitando que quebrou a ponta, ó, isso aqui é o miolo do apontador de mesa, ó. Então, ele entra aqui o lápis, tá vendo? E aí você vai girar a manivela, né? E a manivela vai correr em volta do lápis aqui e fazer o apontamento do lápis, obviamente. Aí a ponta quebrou, gente, aqui dentro. Então, a gente tira esse miolo, né? A gente vai ali atrás do nosso apontador e gira. Tá vendo que tem essas garrinhas aqui? Ele se solta do apontador, né? Da caixinha do apontador e a gente consegue tirar. Aí a gente bate e sai a ponta quebrada. Aliás, olha só, era uma ponta bem bonita que tinha feito. Vamos apontar de novo. Bom, fiz uma coisa que eu não deveria, né? Eu bati o apontador aqui em cima do nosso papel de teste. Então, tá tudo sujo. Não liguem pra isso, gente. Faz de conta que eu não fui besta assim. Bom, olha só, a nossa ponta agora tá bem legal. Vamos ver se ela vai resistir ao nosso teste. O que é o teste do contraste, né, gente? O contraste, a gente tem aqui o preto, né? Que é o mais escuro. E a gente vem com a cor mais clara da caixinha. Que, no caso, é o amarelo. E eu quero ver o quão macio vai ser essa transição entre uma cor e a outra, né? Não é a mesma coisa que o teste de camada. Porque o teste de camada, a gente só vai subir as camadas. Mas a gente não vai analisar se ele vai ter uma cobertura homogênea. Na verdade, a gente consegue até ver isso. Só que a gente colocando uma cor contrastando com a outra, A gente vai conseguir ver com mais facilidade se existe um arraste de cor E se ela fica decentemente bonita. No caso aqui, a gente já sentiu nesse lápis Que ele não puxa tanto as cores, tá vendo? Então a gente tem realmente uma sobreposição. Como se a gente tivesse uma camada de plástico colorido Sobre uma pintura preta, né? No caso, que é o que aconteceu aqui, tá vendo? Então ele é realmente, provavelmente, um lápis à base de óleo Que não tem aquela mistura cremosa como a gente tem no Super Soft, tá? Bom, agora, o teste do preto A gente usa o nosso preto padrão, que é o Policromos da Faber-Castell Vamos fazer aqui apertando bem e soltando E o preto do Policromos é bem bonito, bem intenso Vamos ver aqui o preto do governo do estado de São Paulo E olha só, gente É muito parecido Isso aqui eu achei bem legal Porque é um preto muito intenso Muito vivo Eu tô chegando perto aqui pra conseguir ver Mas parece que ele é até quase que a mesma intensidade Se não, um pouco mais Achei muito legal o preto Bom, vamos agora pro papel craft e o papel preto Vamos selecionar algumas cores aqui Bom, ele realmente é um lápis bem transparente No papel craft, a gente tem um resultado decente Mas no papel preto Por ele ser tão transparente A gente não consegue Ter uma boa pintura Como vocês percebem, né? Ó, mas no craft fica bonito Já no preto, gente, não tá legal Realmente No craft fica legal No preto não Vamos fazer aquela renderização Bem legalzinha da nossa bolinha Que a gente sempre faz Bom, gente Eu achei assim Muito legal Muito bom Pela qualidade E por ele ser praticamente um lápis de graça Considerando que você não paga impostos Mas sei lá Vocês entenderam o que eu quero dizer A gente não comprou esse lápis A gente ganhou E é muito diferente, por exemplo Da qualidade de um lápis de plástico Que é aquele que a gente tá sempre testando Os lápis aí que vocês veem Que a composição é aquela resina plástica Aquele lápis duro E nesse caso aqui A gente teve um resultado muito bom Muito decente Por um lápis que é distribuído gratuitamente Se você tem essa opção na sua casa Se você quer começar a pintar Nos seus livros de pintura Até pelo básico Você consegue fazer com ele tranquilamente Porque, olha Ele funciona muito bem Você não tem uma intensidade de cor Como você teria, por exemplo Com o Ecolapse, né Que é um carro-chefe da Faber-Castell Mas ele funciona muito bem Pro uso, assim Pra você começar, entendeu É algo pra agregar Aliás, eu diria que o preto dele O preto e o amarelo E talvez o vinho que ele tem aqui Eles são tão bons quanto O da caixinha do Ecolapse Então você consegue usar ele tranquilamente E, olha, eu posso estar errado Mas todos os pretos Eles são resistentes à luz Então você poderia usar Esse lápis de cor aqui Pra você pintar Fazer seus desenhos Misturar ele com Grafite também Que funcionaria tranquilamente E o preto tá muito bom Tá super intenso Super vale a pena Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você curte esse conteúdo Não deixe de se inscrever A gente tem vários vídeos assim E é muito bom também Pra ajudar a gente a crescer E chegar aí nos 20 mil inscritos Tá bom? A gente se fala agora No próximo Artístico Até mais